Olha, o governo do estado divulgou hoje o calendário de pagamento do funcionalismo referente ao mês de outubro. Amanhã recebem os aposentados e pensionistas, servidores do magistério lotados em escolas do Sergipe Previdência, Segrazi e Ipes Saúde. No dia 8 de novembro recebem os funcionários seletistas das fundações de saúde, da Secretaria de Saúde SAMU. No dia 11 será a vez dos estatutários da saúde e fundações de saúde. Os outros funcionários da educação, das empresas públicas e servidores das demais secretarias.